Ainda nessa temática do combate ao câncer infanto-juvenil, chegou a hora de notícia boa. E eu adianto que você de casa tem papel fundamental para ajudar centenas de crianças. Não é mesmo, Nonato Albuquerque? Olá, Julião. Tá de boa pra todo mundo do JJ. Você fez uma matéria que é muito importante o pessoal acompanhar por conta do dia de combate ao câncer infanto-juvenil, que é hoje. E a gente diz como ajudar crianças e adolescentes que lutam pela vida todos os dias para vencer a doença. A boa notícia da semana é esta. As brincadeiras da irmã Conceição ajudam a deixar o dia a dia da luta contra o câncer mais leve. Este é o Lar Amigos de Jesus, que acolhe diariamente até 42 crianças e adolescentes com acompanhantes vindos do interior do Ceará para se tratar em Fortaleza. Além do carinho, eles recebem hospedagem e seis refeições diárias. Eric tem quatro anos e desde 2018 trava uma batalha contra a leucemia. Já fez dois transplantes de medula. A família é de Pentecoste, no extremo sul do estado. Além de Eric, Rosângela tem outros cinco filhos. Se não fosse o Lar Amigos de Jesus, não teria como custear o tratamento em Fortaleza. Nós recebemos tudo. Praticamente eu não gasto com nada quando nós estamos aqui. Tem a comida, ele ganha fralda, tudo. E principalmente quer o carinho, né? O coração de mãe é grato por tudo que recebe. Eu queria agradecer pelo carinho que a senhora tem por mim e pelo meu filho. E por a senhora existir na nossa vida. Porque se não fosse a senhora, não tinha como nós ter chegado até hoje aqui. Porque nós não temos condição, né? De se manter aqui. A saúde das crianças é a nossa felicidade. Elas estão no bem. A nossa vida é isso aqui. É uma missão que Deus nos deu. E tudo fazendo para que essas crianças se recuperem. Essas mães saiam felizes, voltam para suas casas felizes. E por aqui, Eric, também é só alegria. O que você gosta de fazer aqui no Lar? Conta para o tio. Eu gosto de brincar. Gosta de brincar? Quais são as brincadeiras que você faz? O meu bloco está lá em cima. Tem os blocos, é? Brinca com bloco, é? Não, o bloco. Está vendo, gente? São essas crianças que ficam aqui. São cuidadas, são tratadas. São felizes, como o Eric. E precisam da sua doação. Nós estamos precisando de leite, massa para mingau. Mistura, material de limpeza, material de higiene pessoal. Isso é o que está mais pesando atualmente para nós. Todos os anos, a Polícia Rodoviária Federal, no Ceará, realiza uma campanha de arrecadação de donativos para o Lar Amigos de Jesus. Este ano, as doações podem ser entregues à PRF até o dia 30 de novembro. Alimentos, produtos de higiene pessoal e também brinquedos para serem doados a essas crianças. Muito importante que as pessoas, você que está aí na sua casa, que possa ajudar. Você pode passar na unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal, conhecidos postos da Polícia Rodoviária Federal, e ali entregar a sua doação. Aqui na superintendência da Polícia Rodoviária Federal, aqui na BR-616, quilômetro 6 também, essas doações podem ser feitas. Muito obrigada aos policiais da Polícia Rodoviária Federal, que estão se desdobrando para mobilizar doações, para fazer acontecer também uma boa ação. Dia 1º de dezembro, eles vão estar aqui, mas estão precisando também dessa ajuda de todo mundo. E eu tenho certeza que vai ser muito lindo. Já está até aqui, parceria e compromisso social com a Polícia Rodoviária Federal. Policiais contra o câncer infantil juvenil. E é lógico que eu e o Alexandre Duarte não poderíamos ficar de fora dessa campanha. Amém! É, bom geral, todos precisamos combater o câncer. E se a irmã Conceição sabe transformar em bênçãos, bênçãos de luz, toda essa ajuda humanitária, reconheçamos a bondade de Deus também. Ele não abandona os que se matriculam na escola terrena em meio a aprovações difíceis. Já imaginou se não fosse o sagrado teto do lar de Jesus a acolher esse mutirão de crianças e famílias necessitadas? Muita gente perde a chance da prática do bem questionando por que Deus permite a tantos inocentes passarem por esse tipo de provação. Então, religiosas como irmã Conceição, simplificam a questão. Ao invés de teorizar, de debater, de questionar, elas colocam tudo em prática. Praticam o amor, a caridade, que são talentos emprestados por Deus a cada um de nós. E que é apenas necessário despertá-los em favor dos mais simples. Correto, Julião? Pense nisso. Pense nisso.